Já na hora de fazer Que nada aconteceu Já na hora de fazer Já na hora de fazer Seu dia entro em trocados Filhos de supermercados Focos em repartições Que repartem sua vida Mas ela diz Que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente ia ser feliz Ela diz Que apesar de tudo ela tem sonhos Ela diz Que um dia a gente ia ser bem alto então Janaína é beleza de gestos, abraços, pãos, dedos, anéis e lábios Prendes e sorrisos O som do que Escavam do seu rosto Já na hora de fazer Seu amor de trocados Hoje apenas mais uma pessoa Se Deus quiser 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 Já não me imagina Quantos anos tem Já na escolher Já na hora de fazer Se Deus quiser Se Deus quiser Não me imagina Já na hora de ir pra cama Janaína pensa Que o dia não passou Que nada aconteceu Madalha Giz, Madalha Giz Madalha Giz E crucifica as minhas canções E crucifica as minhas giz Ela só diz Que um dia a gente é de ser feliz Se Deus quiser É todo o seu palmeiro É todo o seu palmeiro É todo o seu palmeiro É todo o seu palmeiro